Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei em troca, recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez-me sua morada e eu disse és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. Ele não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra poder me ouvir. E ficar feliz, e ficar feliz. Aleluia. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei em troca, recebi afeto. Eu me senti sozinho, me tornou seu filho, fez-me sua morada e eu disse és bem-vindo. Coloque a mão pro céu e diga não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E ficar feliz. E ficar feliz. Ele não me abandonou, ele não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei Em troca recebi Me senti sozinho E me tornou o seu filho Vestindo em sua morada Eu vaguei Eu vaguei Eu vaguei Mundo afora Mas não encontrei O que tenho agora E eu tenho você Só tenho Eu só tenho você Eu vaguei E eu vaguei Mundo afora Mas não encontrei O que eu tenho O que eu tenho agora E eu tenho você Só tenho você Só tenho você E só faltava Só faltava Perceber Obrigado pelo seu amor incondicional Jesus Nós te amamos Nós te amamos Nós te amamos Mundo afora Mundo afora Mundo afora